Era muito jovem, a equipe era muito jovem, tanto é que um elenco de 28 jogadores, nós tínhamos 18 da base, formado no Botafogo. Na nossa opinião, na opinião da imprensa, era um time fadado ao rebaixamento. O investimento foi pouco, porque o dinheiro era pouco. O que vocês vão fazer para não rebaixar? Quais os caminhos? Vamos matando um leão por jogo. Nós sim, lá de dentro, sabíamos da qualidade deles, mas o pessoal de fora, a mídia, a torcida, nunca imaginava que o Botafogo ia ser vice-campeão paulista. Nunca. Nem a força ofensiva do Palmeiras e nem a chuva apagaram o fogo tricolor. O Botafogo reagiu e foi para cima do adversário em busca do que parecia impossível. E aquilo que eu falo que é a marca de quem joga ou deve jogar no Botafogo de Gran Preto, é o sangue. O salário não era muito bom, né? Mas era da base. Então nós entravamos dentro de campo para divertir. Pensa nos moleques atentados, era o Ratinho e o Leandro. Faz história bacana, assim, cara. Foi ele, rapaz, eu sei onde você bate. Se você não mudar, eu vou pegar. Aí acabou que ele não mudou e eu fui no campo, ele bate e eu acabei fazendo a defesa. Existem muitas pessoas que gostam do time, né? Quem torce para o Botafogo ama, é diferente. Chorando, emocionado. Emocionado. Eles dizendo, pô, eu contei para vocês que ia dar certo. Pela circunstância que o Botafogo entrou no campeonato e desbancou Palmeiras, São Paulo e Santos, faltou um pouco para a gente ser campeão, é um título. A disputa entre torcedores da Macaca e torcedores do Pantera reacende a velha rivalidade entre as duas maiores cidades do interior paulista. O rico é que tem torcida. Não é o que tem melhor campo. Isso eu preciso deixar bem claro. Eu acho que aquele dia foi um dia, assim, emocionante, de encher os olhos, né? Tanto é que teve jogador da Ponte Preta que foi substituído e falou, ah, não, salvou e deu entrevista e falou, não, espera só o juiz acabar o jogo, estava 3x1. Mas a hora que sai o pênalti, meu irmão, aí muda de figura completamente. E o bom do futebol é isso, né? Porque o jogo só acaba quando o juiz da Pib. Ninguém acreditava. Só na conversa. Nós comentamos só depois do jogo. Todo mundo fala o que quer e no final vê o que não quer. E o que quer e no final vê 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 o que quer Obrigado.